E o sonho da casa própria já se tornou realidade para mais de 10 milhões de pessoas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Sandra não se cansa de admirar cada pedacinho do condomínio onde mora. O empreendimento é do Minha Casa Minha Vida em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A Sandra mora aqui no apartamento desde dezembro do ano passado e recebeu as chaves três dias antes do aniversário. Foi um presente, né? Muito grande. Nossa, eu fiquei muito feliz, não imaginava. Nossa, felicidade imensa. Estou muito feliz, graças a Deus. Presentão. A quadra de esportes é uma das opções de lazer do condomínio e tem ponto de ônibus que leva para o centro da cidade, na frente da portaria. O programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em março de 2009 para permitir que famílias de baixa renda tenham acesso à casa própria. Quem já está na casa nova, como a Sandra, diz que valeu a pena esperar para realizar o sonho. Cada dia que passava, durava assim, para a gente que estava esperando, durava um ano. Mas graças a Deus o nosso sonho se realizou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.